Salve, nação! JM de volta aqui pra mais um vídeo, mais notícia aqui sobre a chegada de Di Maria, tá bom? No vídeo anterior eu trouxe ali que a imprensa esportiva divulgou, confirmou que o Flamengo fechou de fato a contratação do jogador e que o jogador é aguardado nessa semana agora pra estar assinando o seu contrato e sendo apresentado e tudo mais e agora sai um dia exato, tá bom, nação? Então fiquem ligados até o final do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes e saber o dia exato da chegada de Di Maria no Rio, no CT do Flamengo pra assinar o contrato e ser apresentado. Também saem mais detalhes aí sobre essa negociação. Então fica até o final pra saber de tudo, deixa aquele super like aí, tá nação? O like de vocês é extremamente importante, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, tá bom? Pra todo dia tá aqui recebendo nossos vídeos e assim sempre se manter bem informado sobre aí as informações do Flamengo, tá bom? Dito isso, vamos direto pro que interessa porque é isso mesmo, tá? Foi confirmado então a contratação de Di Maria, como eu trouxe no vídeo anterior pra vocês, tá nação? Saiu mais detalhes aí de que o Di Maria já conseguiu ali a liberação do Benfica, tá bom? O Benfica queria uma compensação financeira de 2 milhões de euros e segundo informações o Di Maria vai pagar essa compensação financeira aí pra poder assinar então com o Flamengo livremente aí, ou seja, a custo zero. O Flamengo não vai precisar pagar pra ter ali o Di Maria, tá bom? E segundo informações então da imprensa esportiva, o jogador, como eu trouxe no vídeo anterior, é aguardado aí nesta semana, tá bom? Semana que se inicia e segundo informações então saiu o dia exato, tá? Dia 17, isso mesmo, próxima quarta-feira então dia 17 de janeiro segundo informações da imprensa esportiva o Di Maria já estará em solo brasileiro, já estará ali no Rio de Janeiro pra poder tá assinando então o seu contrato com a equipe do Flamengo e consequentemente sendo apresentado. Beleza, nação? Por enquanto é isso aí, qualquer novidade trago aí nos próximos vídeos.